Eu quando sinto que não estás por perto, tudo fica tão incerto Eu não consigo viver comigo, pensar no amor como certo Quando o pior inimigo é a distância, tudo isto é loucura Eu quero estar contigo, tenho a esperança que apesar de tudo possa ser a minha cura Não é lógico se vozes, eu penso em ti o tempo todo como se tu parasses o relógio Se o tempo foge e tu, vais atrás dele com a idade Além de mágoa e tristeza deixas-me amor e saudade Não é justo, sabes, mas com tu te fazes o tempo falar Quando eu, não por te fazes, para sempre no meu mundo cabes Mas tu mal me falas, deixas-me um fundo com um par de malas Não sou surdo quando falas, lembras-te-nos juntos a sós Mas não me acuses, não sou pró em prós Enquanto não me falta a voz, não vos quero só a voz Vem envelhecer comigo, vamos ser a voz Não é lógico, mas por favor vem Traz o teu mal, meu bem, mesmo assim sabe bem Qualquer dor cabe bem, bem amor tu vais Sem despedidas e se dói porque a saudade vem Eu quando sinto que não estás por perto Tudo fica tão incerto Eu não consigo viver comigo Pensar no amor como certo Quando o pior inimigo é a distância Tudo isto é loucura Eu quero estar contigo, tenho a esperança Que apesar de tudo, possas ser a minha cura Tenho tantas saudades tuas, não se nota? Odiei aquele adeus quando bateste com a porta E para quem disse que volta? A hora demora Ainda não posso acreditar que tu te foste embora Vou tirando de mal um queres, mas com pétalas de rosa Mas sei que é o bem que queres, parece que o amor goza É a solidão que toca porque sinto a tua falta Fantasma que me provoca quando escreve esta carta Eu quero estar contigo sim Mas tu tão longe não és a mesma Que puxa este cobertor e se esconde Depois de me dizer amor, não te quero perder Porque sei do teu valor e a quem quero pertencer Eu fico a pensar que não te posso amar assim Eu aqui, tu ali, dia sim, dia não, baby Vivo a preservar o que ainda resta em mim De sanidade por por ti sou bem capaz de estar em crazy Eu quando sinto que não estás por perto Tudo fica tão incerto Eu não consigo viver comigo Pensar no amor como certo Quando o pior inimigo é a distância Tudo isto é loucura Eu quero estar contigo, tenho a esperança Que apesar de tudo possas ser a minha cura